Fala meus amores, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo muito bem, comigo está tudo ótimo E o vídeo de hoje eu vou testar com vocês uma lente que eu recebi da Aris Beauty A gente vai testar junto, eu nunca coloquei uma lente de contato na minha vida, no meu olho E hoje vai ser a primeira vez, eu vou mostrar pra vocês aqui, ela veio nessa caixinha Veio nessa caixinha, ela veio dos Estados Unidos, demorou mais ou menos uns dois meses pra chegar Na verdade eles enviaram até rápido, porém pra chegar no Brasil, porque o Brasil vocês já viram como que é Ele ficou mais ou menos um mês parado em São Paulo pra depois chegar até mim Eu já tirei ela aqui da embalagem, mas ela veio nessa embalagem aqui Foca! Ela veio nessa embalagem, dentro desse pacotinho, tá? Então foi um par de lentes E é nesse tom aqui, ó, que eu peguei E é nesse tom aqui que eu peguei, ó Eu peguei num tom assim mais puxado pro mel, que eu não queria uma coisa assim tão artificial, né? Verde ou azul E agora a gente vai testar pra ver como ficou Vamos lá, vou colocar, eu vou lavar minha mão aqui e passar álcool O que eu vou tentar fazer aqui com vocês? Eu vou tentar colocar aqui na câmera ao viver a cores Se eu não conseguir, daí eu vou dar uma pausinha e vou colocar no espelho Porque daí fica mais fácil Mas eu vou tentar a princípio colocar aqui com vocês na câmera No Zoom Mega Blaster, tá? E depois eu vou liberar pra vocês o código de desconto que eles deram Além do site tem o meu Então assim, o site às vezes dá 30% do desconto Tem mais 15 mil, tá? Então vou deixar o link aqui embaixo E o código de desconto também Ó, eu abri aqui Eu já coloquei ela dentro do recipiente, tá vendo? Ela é bem clarinha Vou tirar aqui Pelo que eu vi colocando, coloca assim, ó Deixei ele assim no dedo No formato do olho Agora vou dar um zoom aqui Pronto, vocês estão conseguindo me ver bem, né? Vou botar toda a maquiagem Mas enfim Vou abrir o meu olho Colocar aqui Consegui? Não consegui Eu vou ter que colocar no espelho mesmo, gente Aguenta aí que eu já volto Eu já borrei todo o meu olho Mas ó, eu coloquei Aí você vai fechando e ele vai encaixando Gente, consegui colocar no olho Então esse, obviamente, tá com a lente Eu não tô sentindo ela no olho assim Só bem discretamente Mas ó, ficou bem quase natural, né? É que dá pra ver que eu tô de lente Porque um olho tá sem e outro tá com Mas se eu colocar os dois Acho que nem vai dar pra anotar muito O efeito dela, ó Eu achei que ela ficou um pouquinho grande, ó Em cima, tá vendo? Mas enfim Ai, eu gostei Não achei difícil colocar E meu olho não ficou irritado também, tá vendo? Ele não tá vermelho, ó Eu adorei, gostei De que acharam? Deixei aqui nos comentários Agora eu vou colocar a do outro olho Pra gente ver como que vai ficar E a lente ficou assim no meu olho, ó Tá bem natural, né? Nem parece Achei super fácil de colocar Não achei difícil, tá? É... Dá pra você abrir o olho E colocar ela no cantinho Aqui assim Abre os dois, sabe? Encaixa E ela é bem molinha É super molinha Até com a água, assim Ela dobra Agora eu já quero todas as cores A primeira vez que eu uso Eu já falo Já tô viciada, né? E eu vou deixar pra vocês Aqui o site, tá? O cupom de desconto Que vocês podem conseguir Até 45% de desconto No site Então vai lá conferir, tá? Eu amei gravar esse vídeo Eu amei testar Essas lentes E já vici Acabei de colocar e já vici Nossa, o olho fica grande Ai, que legal E me falem aqui nos comentários Se vocês já usaram Se vocês têm curiosidade De usar qual cor Vocês gostaram de usar, tá bom? Vamos bater um papo Nos comentários E é isso Um beijo mate Fiquem com Deus E até a próxima Tchau